É um convidado muito especial, aliás, mais que especial. Cada vez que esse caboclo vem lá de Moarama gravar aqui com a gente, a gente fica muito feliz porque o Brasil inteiro conhece como um dos grandes violeiros, nova geração dos violeiros aí, meu amigo Tiaguinho Violo, Tiago Violo e o Carlos Lima. Ei, caboclo, como é que tá, Tiago? Mas eu tava com saudade de você, rapaz, e o Brasil também. Obrigado, eu também com muita saudade de vocês todos. E o Carlos Lima, você tá de parceiro novo, rapaz. Você tá igual nós, parceria nova com a TV Evangelizar. É você de parceiro novo e lembrando que já estão trazendo aqui as cartucheiras carregadas pra nós aqui. Ô, maravilha. Quero parabenizar vocês por essa parceria com a TV Evangelizar, né? E também firme, com a graça de Deus, agradecendo mais uma vez que Deus nos permitiu nos encontrar de novo e é sempre uma alegria rever todos os companheiros do 100%. Alegria nossa. Você sabe que nós sempre comentamos com os meninos aqui da produção, Rodrigo, Nersão, essa turma aí. Quando é pra gravar o Tiaguinho, parece que passa tão rapidinho, né? Então, Tiaguinho, vamos cantar a primeira de hoje, oferecer pro Brasil inteiro e o papo hoje vai ser longo. É um especial com o Cisca Bocco aqui, lançamento de CD. Então, fica tranquilo aí, que nós temos uma hora aí pra prosear com o Cisca Bocco. Vamos cantar, Tiaguinho. Opa, vamos cantar, dedicar a todos os telespectadores do programa. Qual que é a música mesmo, Tiaguinho? Recanto Feliz. Vamos lá. Vamos lá, que a moda é boa. O meu sítio é um paraíso, falar é preciso, é um lindo lugar. Tem IP roxo e amarelo e lindos coitelos vem a flor beijar. Tem tulipas também, azaleias e uma colmeia no pé de engarra. Mananciais e um varjão de tabua e uma lagoa pra amigos pescar. Tem um rancho de alvenaria que sem demasia dá gosto de ver. Uma rede pra eu balançar, para cochilar no entardecer. Meu recanto é uma beleza, a mãe natureza exalta meu ser. Com perfume das flores nativas, enche a vida de amor e prazer. No verão, no ar cor de prata, clareia a mata lá no espigão. E a coruja cantando em agoro em cima do forro do velho galpão. As estrelas da cor de safira faz este caipira chorar de emoção. De joelho agradeço, Jeová, por esse lugar chamado sertão. Tenho poucas cabeças de gado, soube meus cuidados, porque assim quis. De manhã ouço aves cantando, o canário voando e o fio da perdiz. Quem quiser conhecer meu lugar e apreciar o moda ou raiz. Estou lhe esperando com muito prazer. Venha conhecer meu recanto feliz. Recanto feliz. Recanto feliz.